A gente querendo acender, né, vai ficar mais caro cada vez mais, né, faz. Matador de gigantes. O pessoal já falou, por que você não muda de classe e acende outra classe? O pai não falou, acende um espadão. Vira um espadão. Olha isso aqui, véi. Que roupinha feia, cara. Como que o cara quer que eu vire um espadão? Olha isso aqui, véi. Bem que lembra um pouco o Gats, né. Rapinha, pá, mas essa roupa assim, tá preta a armadura deles. Aparece um anjo aqui também. Com espada escuda é mais da hora, né, não? Olha isso. Espada dupla. Aí meteu a barriga de fora, hein? Onde é que tá mais... Sei, ó, toda escondidinha e chega na outra, pum. Como é essa? Eu gostei muito dessa, véi. Olha isso, que bonito. Como vocês gostaram disso? Mano, isso aqui vai aparecer na guerra, vai dar aquele... Aquela asa dourada que faz assim, ó... Você cai no chão, aí os caras nem targeta, nem targeta, nem targeta. Deixa, deixa, deixa. Só puxando corrente, gritando e tout, debufando e buff e não sei o quê. Porra, mano. E como não? É sofrido. Mas lá na frente... Você vai ver que não tem igual. Nossa, a arqueira fica linda também, mano. Nossa, véi. O combo é isso. Escudo, espada, arqueira... O que é mais? Nossa, e um clérigo. Olha. Mas essa roupa aqui tá bem... Tarada, véi. O imedio não tem como... O cara que desenvolve as skills lá tem um... Taradíssimo. Caramba, ele tem um... O que é isso, véi? É igual a demoneta lá no... Piranha. Ah, não vou trocar de clássico, não. Vai demorar mais de pá, vai ser mais de... Ah, não. Bloco capacete... Acho meio... O capacete é só quando eu for pro TA. Quando eu for pro TA brigar, ao comer, aí... A gente vai de capacete. Aqui é quando eu for purificar os Nightmare. Aí eu vou ir assim. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.